Aqui é o Claudio, Lajão X, com muitas novidades aí pra vocês. Gente, olha que shortinhos lindos e que crops top, um mais lindo do que o outro, tá? Muitas novidades chegando aí pra essa primavera, verão 2018 e 2019, gente. O Natal está chegando, final do ano está chegando e chegou a oportunidade de você fazer dinheiro, ganhar dinheiro, uma renda extra, entendeu? Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, clica no sininho, dá aquele joinha, deixa seu comentário que isso é muito importante pro YouTube entender que você está gostando dos vídeos, tá? Gente, olha aí que lindos esses crops e esses shorts que estão chegando aí pra nós, tá? Acabou de chegar, aliás. Muita, muita novidade chegando aí. Olha, gente, cropped, R$17,00 no atacado, tá? Um mais lindo do que o outro. Olha, esses shorts aqui, gente, tem que ver com a vendedora direitinho os valores, tá? Que os números vão estar aí do WhatsApp na descrição do vídeo, tá ok? Ó, com muita like, tá, gente? Isso aqui estica muito, ó. Estica muito, tá ok? Tecido, esse tecido eu acho que é bem galinho. Olha que lindo esses cropped, ó. Show de bola, hein, gente? Espetáculo, muita cor bonita, muita coisa bacana. Gente, a compra mínima no atacado é 12 peças. No mínimo, 4 por modelo, tá ok? É, pagamento pode ser feito, cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro, boleto bancário à vista ou depósito bancário. Também aceitamos mercado pago, tá? É, enviamos pra todo o Brasil via correio os fretes por conta do cliente. E também faço entregas pessoalmente na região sudeste e nordeste, começando aí pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nesse caso, o cliente só paga após o recebimento da mercadoria diretamente por mim. Tá ok? Inclusive, dia 7, dia 7 do 12, né, de dezembro, a última entrega do ano vai ser feita diretamente por mim. Compras acima de mil reais, não será cobrado o frete, tá ok, gente? Compras acima de mil reais, não será cobrado o frete. Veja, gente, quanta coisa bacana. Isso é só uma pequena amostra, tá? Digita lojão X oficial no Facebook. Lojão X oficial no Instagram. E veja a quantidade de fotos que temos lá. Muita coisa, muita coisa bacana. Olha, gente, também trabalhamos com roupa masculina também. Olha só. Trabalhamos com essa marca Gangster, tá? Produto original, tá? Qualquer regata, qualquer camiseta, é a partir de 24 reais. Ok? Bermudas Tactel, bermudas jeans, também temos. Temos uma variedade de produtos aí, tá ok? Muita coisa bacana mesmo. Tá? Então, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e clica no sininho, tá ok? Um forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.